Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem térmica 2 litros por apenas 10 reais, só 10 reais, é incrível! Mas na Legítima Super 10 tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos para garotada, tem ferramentas e muito mais, na Legítima Super 10 é o mundo de opções, ao preço único de 10 reais, só 10 reais, é incrível! Na Legítima Super 10 tem um kit maravilhoso com 4 bacias, mais um kit para banheiro por apenas 10 reais, só 10 reais, isto mesmo! 4 bacias, mais kit para banheiro por apenas 10 reais, é incrível! Porque aqui na Legítima Super 10 é o mundo de opções, ao preço único de 10 reais! Então vem para a Legítima Super 10, na Dr. João Colim, número 125, bem no centro! Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais! Legítima Super 10, na Dr. João Colim, número 125, bem no centro!